Música Eu sou o Jefferson, tenho 39 anos, sou de Taipas, né? Eu venho de uma família boa, de um pai trabalhador, de uma mãe trabalhadora, né? E aos 15 anos eu conheci o tráfico, né? Eu já me envolvi com as coisas erradas, sempre meu pai querendo o bem, querendo que eu fosse para a escola Minha mãe querendo sempre o meu melhor, né? Mas eu nunca obedeci meus pais, né? Aí não completei a escola, graças a Deus lá no Rainha eu terminei a quarta série Dentro da missão Dentro da missão, entendeu? Aí aos 15 anos já me envolvi com o crime, aos 15 anos já fui para a FEBEM, fiquei até os 16 Depois saí da FEBEM, me envolvi no crime de novo, continuei no crime Aos 18 anos eu fui preso, em 2001, saí em 2006, fiquei seis anos preso, entendeu? Eu digo assim, né? Eu tive uma vida toda errada lá fora, eu não conhecia a Deus Eu tive uma esposa que eu conheci dentro da prisão Eu tenho dois filhos com ela, duas filhas, menina, tem 15 anos, entendeu? Uma tem 14 Perdi meu relacionamento com ela, entendeu? Nessa vida errada, porque ela era uma pessoa que acordava às 5 horas da manhã, todo dia para trabalhar Eu vivia na rua, eu vivia para o crime Eu achava que, né? Era pavoroso, né? Achava que era o mais, mais da quebrada, mas não era, entendeu? Minha mulher acordava às 5 horas para trabalhar, voltava às 8, eu nem aparecia em casa Eu me entreguei para essa vida, né? Eu ficava dias fora de casa, aí ela me abandonou, eu fui e me entreguei as drogas Entreguei a cocaína Depois que eu me entreguei a cocaína, eu me afundei de vez Aquelas pessoas que falavam que eu era o mais, mais da quebrada Viraram as costas para mim, ainda falaram, hoje eu sou seu amigo Entendeu? A gente quer que você continue sendo nosso amigo Mas que você não faça mais parte de nós, entendeu? Porque amanhã depois a gente não quer te enterrar As pessoas que conviviam comigo, aquelas pessoas que eu trabalhava para eles Você é amigo porque você está dando lucro, entendeu? Depois que você usou droga, você não vai dar mais lucro, você oferece perigo A perder o dinheiro que é deles, entendeu? Então já falaram, então a gente não quer mais ser seu amigo E como a gente viu você nascendo aqui na quebrada Para a gente não te enterrar amanhã depois aqui no fundo da favela É melhor você não mexer mais com as nossas coisas, entendeu? Só que eu continuei na droga Minha mulher abandonou, morando numa casa sozinha, no escuro Eu falei, meu Deus do céu, levou minhas filhas Eu vi as neném brincando Eu me afundei na droga Ela foi para a casa dos pais dela, o pai dela foi lá buscar ela Aí eu também já peguei uma crise de droga Que eu fiquei na cima do pânico Como eu fiz tanto mal aqui 15 anos eu fiz mal aqui na quebrada para várias pessoas Cobri várias pessoas Essas pessoas vão invadir minha casa, vão me matar Eu ficava com aquele negócio na minha cabeça Falei o quê? Eu vou lá para o centro de São Paulo Vim para o centro de São Paulo, fiquei uma semana na Cracolândia Fiquei pagando um hotel lá que é 10 real, 12 real E fiquei usando droga lá Um dia apareceu uma missionária e falou da missão Belém para mim Porque eu estava sentado na calçada, todo sujo Mesmo minha família me procurando Dois meses fora lá de casa Meu pessoal tudo preocupado Eu pegava o telefone do menino do hotel para usar E várias mensagens me procurando Aí eu falei, a irmã me viu certo dia na rua, na calçada E falou, por que você não veio para a missão Belém? Vem conhecer Foi onde que me trouxeram aqui, na Guadalupe Aqui era a casa de acolhimento, 2016 No final de 2016, me trouxeram para cá, eu fui acolhido Fui para o sítio São Miguel, fiz uma caminhada Mas eu não fiz uma caminhada de coração Eu fiz uma caminhada para ficar um tempo aqui e voltar para a rua Eu acho que está tudo tranquilo, mas não Eu fazia uma caminhada e voltava para as drogas Fazia outra caminhada e voltava para as drogas Agora, no começo de 2021 Há um ano atrás Eu estava lá no São Camilo Estava uma semana lá também, no uso da droga Depois que eu comecei a usar a droga Eu falei, nunca mais eu vou voltar para a minha região Com o tanto mal que eu fiz para as pessoas Eu vou estar lá Eu era uma pessoa que cobrava Hoje eu posso ser cobrado Entendeu? Aí eu fiquei lá em Jundiaí Aí eu falei, não, eu ficava no meio do mato Eu ficava no meio de construção Eu ficava usando um monte de droga Eu ficava com aquele negócio falando com Deus Mesmo louco, o São Deus, eu preciso voltar para a missão Só lá que eu tenho paz Só lá que eu sinto que é minha família mesmo Aí eu falei, vou lá para São Miguel Vou para São Miguel Desci lá na estação para ir para o sítio São Miguel O ônibus tinha acabado de sair Falei, eu não posso ficar aqui Eu estou uma semana sem dormir Então eu vou entrar no trem de novo Vou lá para a Sé Aí vim para a Sé Cheguei na Sé Aí encontrei o Rafael Rafael, me acolhe, mano Pelo amor de Deus Eu estou uma semana sem dormir, mano Eu não consigo dormir Eu estou com fome Falei, mas Jé, você saiu esses dias, mano Mas eu te conheço, Jé Eu vou te acolher Faz valer essa caminhada Eu sei que não é fácil, Jé Entendeu, mano Mas até quando você vai ficar sofrendo? Eu falei, não, dessa vez, mano Me acolhe, mano Eu sinto no coração De fazer uma caminhada diferente, mano Eu quero caminhar no mundo dos idosos Porque sempre lá no sítio São Miguel Eu vi as casas dos vôzinhos Eu passava lá Vi o vôzinho cadeirante Vi outros vôzinhos lá Eles sorrindo Aí o Rafael falou Tá bom, eu vou te mandar para a balsa Eu fiquei um dia na Sé No outro dia ele me mandou lá para a balsa Cheguei na balsa O Douglas, Jé Fica aqui com nós, Jé Caminha com nós Eu falei, não, Douglas Eu quero caminhar no mundo dos idosos Dessa vez eu quero Eu quero fazer Fazer uma coisa diferente Que em quatro anos Desde 2016 eu não fiz Nunca tinha entrado na casa de um vôzinho Aí o Douglas mandou Eu no outro dia aqui para Guadalupe Eu entrando naquele portão Eu encontrei o Padre Gilson Que fez a minha primeira comunhão Que sempre partilhou comigo Fiz a escolinha de Sirindeu também No tempo lá na Serra do Japico, Zé Aí o Padre disse Você é aqui, Jé? É, Padre Mais uma vez eu estou aqui Ele falou Tá bom Vou arrumar Vou falar com o Manuel Aí falou com o Manuel Entra aqui nessa casa Aqui na Molocai Aí eu entrei Entrei na Molocai Os vôzinhos tudo acamados Outros, né, mano Nossa, gritando Tá bom Nesse mesmo dia Eu fui tentar levantar o Rubinho Da cadeira Que ele estava caindo Ele deu um soco para o alto aqui E fechou meu olho Falei, meu Deus, mano Falei, nossa, mano Eu fui correr para o espelho Corri para o espelho Para ver meu olho fechado Falei, mano Vai ser aqui, mano Vai ser aqui que eu vou entregar a minha vida, mano Vai ser aqui que eu vou ter que mudar de vida, mano Aí eu vi os irmãos trocando Os vôzinhos também Falei, nossa, mano Como Nossa, que louco Eu ficava paralisado assim, né Que é uma correria Vai para lá, vai para cá E trocar um E dar banho em outro Falei, mano Eles falaram Gé, você não precisa já chegar trocando Fica olhando Falei, não Fiquei no meu coração Se eu não colocar a mão Entendeu Quando que eu vou aprender Já fui para cima do Inoc Lá, né Eu quero um mais Um difícil, né Na rua eu fazia as coisas difíceis Falei, vou pegar o mais difícil Catei o Inoc Já comecei a trocar ele Depois eu não parei mais Né Fiquei quatro meses aqui, mano De entrega Entrega total Hoje eu, né Até na partilha com o padre Converso com ele Eu falo Eu consegui enxergar o próprio Deus No vôzinho Entendeu Porque o vôzinho Não que é diferente dos irmãos Os vôzinhos vêm de, né Com doenças graves Dificuldades graves AVC O vôzinho Ele não Muitos não tem braço Ele tem o AVC Se você não chegar no vôzinho Não limpar a boca do vôzinho Se você não alimentar Se você não der Outros não falam Se você não der um copo de água Para ele meia e meia hora Quem vai dar? Entendeu? Eles tomam café Precisa ser limpada sua boca Precisa ter trocado sua camisa Eles não tem coordenação motora A roupa cai Cai leite Cai café na brusa Que nem hoje eu tô no sítio Lá tem muito mosquito, né Porque é sítio É mato Se não depender de mim De os irmãos Que me acompanham Hoje eu tô lá Eu sou responsável Por 50 vôzinhos Eu sou os olhos E sou os braços deles Junto com os irmãos Que me acompanham Se eu não ir lá E não trocar a camisa do vô Se eu não ir lá E não falar Irmão Dá um copo de água Para o vôzinho Quem vai dar? Então Hoje eu consigo Eu tô conseguindo Né Dessa caminhada De um ano e quatro meses Eu tô conseguindo me restaurar Através do vô Entendeu? Através de enxergar Que eu vou ao próprio Deus Que se faz em pessoa Porque É bíblico, né De água Quem tem sede Se eu tô com sede Você dá água Para um pequenino É o próprio Deus Se você veste ele Que ele tá com frio É o próprio Deus Entendeu? Então Hoje a minha caminhada Tá sendo Diferente das outras Porque uma pessoa Que odiava o próximo Hoje você consegue Amar o próximo E eu falei pro padre agora Ninguém caminha na casa Do vôzinho Se não nasce Um amor no coração O amor Ele brota No coração da pessoa Por quê? Na minha casa São 15 cadeirantes A gente tem que trocar O vôzinho Cinco vezes na madrugada Se você não acordar Três horas da manhã Dez horas da noite Meia noite Onze horas Muitas vezes Cinco horas da manhã Também Pra trocar o vôzinho Ele vai ficar mijado Um dia aqui na Guadalupe O Moisés falou pra mim Eu dormi no três horas da manhã Jefferson Acorda Tem que trocar o vôzinho Ô Moisés É três horas Daqui a pouco amanhece Ele Ô Jefferson E se é seu pai E se fosse seu pai Jefferson Aqui você vai acordar Pra trocar o vôzinho Entendeu E eu mesmo bravo Acordei E hoje não Hoje eu carrego isso No meu coração Que eu sou Os braços E as pernas dos vôzinhos E lá em casa Os irmãos Acordam numa felicidade Eu vejo Acordam pra dar café Pros diabéticos Acordam pra trocar Os vôzinhos Entendeu Então Hoje eu estou conseguindo Me restaurar Graças a Deus Acho que Obrigado 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 Obrigado